Bom dia, família Canossa no Titelo. Tudo bem que vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe a mim, você e sua família e todos nós. Que nós possamos ser um dia maravilhado e abençoado por Deus. Vamos lá. Eu vim compartilhar com vocês essa pequena citação que eu fiz agora. Se você gostou, compartilhou, deixa seu like. Família Canossa no canal. Família Canossa no Titelo agradece. Venha fazer parte, se inscreva no canal, deixa seu like. E essa citação que eu fiz começa mais assim. Quantas vidas? Bom dia, meu amigo, meu irmão. Quantas vidas por dia são perdidas nessa crise de pandemia que só traz perdas, choro e tristeza ao invés de alegria. Quantas vidas? Já são quase meio milhão de vidas perdidas. Meio milhão de famílias que perderam algo que não tem reparação. Fica a dor e a saudade no coração. Quantas vidas? Não importa sua situação financeira, seja pobre ou rico, corremos o mesmo perigo. Quantas vidas? Poucos têm a preocupação de se cuidar, isso só faz o contágio aumentar. Vamos nos cuidar, nossas vidas preservar. Pra essa crise de pandemia acabar, onde todos a vida normal voltar. Galera, é isso aí. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like. Família Canal só no titelo. Agradece. E se Deus quiser, como foi passado na televisão até dia 31 de outubro, todos serão imunizados. Vamos ficar com um pontinho de interrogação. Será que isso vai acontecer mesmo? Que Deus possa abençoar todos vocês. Que nós possamos ter essa vacinação em massa. Que nós possamos ser imunizados. Que possamos ter a nossa vida voltada ao cotidiano como era. Que tá feio ficar saindo. Algumas coisas estão fechadas, mas enfim. Peço a Deus que abençoe a todos vocês. Peço desculpa também por não ter postado novos vídeos. Mas se Deus quiser, preparando, estarei arrumando alguns novos conteúdos. Estarei trazendo novas gravações. Mas eu agradeço pela atenção. Que Deus abençoe novamente você e sua família. Libera de todas essas situações. Livre de todos os males. Principalmente dessa crise de pandemia que nos proteja. E novamente eu peço se você achar que eu mereço ganhar seu like. Que você seja inscrito no canal Família Só no titelo. Serei muito grato. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. E até mais, galerinha.